Para onde vai esses trabalhadores se o shopping da cidade não está pronto? A notícia da retirada dos vendedores ambulantes do calçadão gerou debate e dividiu opiniões, principalmente porque a operação aconteceu em um momento em que os comerciantes informais não podem ser remanejados para o shopping popular da cidade, devido o local ainda não está pronto. Quando os trabalhadores chegaram pela manhã, viram uma placa proibindo a entrada deles naquele local, tinha a guarda municipal dando reforço e nos sentimos tristes, angustiados e coagidos. Para onde vai esses trabalhadores se o shopping da cidade não está pronto? O shopping da cidade foi inaugurado tem mais de dois meses, vários reajustes tem que fazer. E aí mandam os trabalhadores saírem de dentro do calçadão no período natalino, onde nós esperamos o ano inteiro por esse período para ganhar um extra. O local, que conta com 275 boxes, foi inaugurado pela prefeitura no dia 22 de outubro e ainda no dia da inauguração apresentou problemas estruturais, ficando alagado com uma chuva que ocorreu no dia. Olha a situação aqui, dos camelôs que estão inaugurando aqui. É água, cheia de água, cheia de água. Mesmo sem ter espaço adequado para o trabalho dos comerciantes informais, a Operação Iluminados tirou os ambulantes que tinham pontos fixos no calçadão. A operação foi uma recomendação do Ministério Público e tem como objetivo combater o comércio irregular e evitar que o consumidor compre produtos de origem duvidosa. A Associação Comercial e Industrial de Imperatriz apoia a iniciativa. Na verdade, o que nós reivindicamos foi o cumprimento da própria lei. O calçadão é um espaço público que nós consideramos ele como um cartão postal de Imperatriz. Nós fizemos toda a decoração, com iluminação, com tudo lá, entregamos para a Imperatriz com parceria com o governo estadual e a gente não pode conceber que ali naquele lugar tenha barracas, bicicletas, cargueiras. Então a lei é bem clara, não pode ter nenhum tipo de barraca de ambulante ali, nem um camelô e é o que a gente quer, que é cumprimento da lei de verdade realmente. A ação usou como base o artigo 44 da Lei Municipal de nº 850-1997 do Código de Posturas do Município, que proíbe a obstrução do livre trânsito de pedestres e também o artigo 42 de nº 1642-2016, que prevê a política de controle e fiscalização na construção, manutenção, recuperação de passeios públicos ou calçadas e do sistema de circulação de pessoas. A operação deve continuar com a fiscalização e, de acordo com a CEPLU, a previsão é que o shopping popular comece a funcionar no final desse mês ou em janeiro. Isto porque o local aguarda, além da substituição do telhado, a ligação da energia elétrica, que até o momento não foi feita. O nosso shopping da cidade, agora para final de ano, início de janeiro, já vamos estar inaugurando ele com as nossas lojas ali dentro. Está demorando um pouco porque percebemos alguns ajustes ali no shopping, o teto nós iremos trocar porque foi colocado um teto fino e o prefeito não aceitou, então vai ser trocado. Também estamos aguardando a estação de energia, certo? Já está comprada, estamos aguardando para que seja ligada ali a energia. Ainda segundo a CEPLU, os vendedores ambulantes que não forem remanejados para o shopping popular serão incluídos em um projeto chamado Vendedor Legal, que irá determinar um local para que os comerciantes informais fiquem de forma legalizada. Iremos estar fazendo também um remanejo dos vendedores ambulantes da região central para o shopping da cidade e aqueles que não forem contemplados e ou sorteados, iremos estar entrando com o projeto Vendedor Legal, aproveitando o cadastro que nós já temos aqui na prefeitura. Esses vendedores vão nos procurar para que eles possam estar indo para um local também que a prefeitura vai determinar, para que eles fiquem ali de uma forma legalizada e organizada no centro da cidade. Os comerciantes informais cobram que essas informações sejam levadas diretamente à categoria. E isso é um absurdo. O shopping da cidade não tem data prevista para ser entregue a nós. Chame nós para conversar. Vamos dialogar e vamos ver o meio mais fácil para toda essa problemática.